Seca Kama Os Estados Unidos devem enviar bombardeiros estratégicos B-1B lancer no Ártico para conter avanço russo. Em 2021, o foco dos Estados Unidos e de seus aliados mudou fortemente para o Ártico. A região ártica foi apelidada como o próximo campo de batalha de vários interesses, com a Rússia e a China cada vez mais presentes na região. A Força Aérea dos Estados Unidos está planejando uma implantação da Força-Tarefa de Bombardeiros B-1B lancer para a Noruega, em fevereiro de 2021. A base aérea possui uma pista de 2.714 metros e uma rampa com quatro vagas de estacionamento para aeronaves de grande porte. Esta é uma ocorrência rara, uma vez que os bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos normalmente operam em outras regiões, mas, com o foco mudando para o Ártico, essa implantação desempenhará um papel significativo. A Noruega, por sua vez, destacou a capacidade da Força Aérea dos Estados Unidos de conduzir operações complexas em várias áreas de responsabilidade com aliados e parceiros da OTAN. O treinamento no Ártico tem se tornado cada vez mais importante, já que a região possui valor estratégico para as Forças Aéreas e Espaciais dos Estados Unidos, bem como para seus aliados e parceiros. Também é vital para a segurança interna, uma vez que fornece vias de abordagem para os Estados Unidos a partir do espaço, ar, mar e terra. A situação no Ártico promete tornar-se mais quente com o passar do tempo, vale lembrar que recentemente foi revelado que a Rússia estava trabalhando em aeródromos flutuantes para serem usados no Ártico, o que vem preocupando os aliados dos Estados Unidos, que veem essa implantação com objetivos puramente militares. A Rússia está trabalhando em aeródromos flutuantes, que veem essa implantação com objetivos para as Forças Aéreas e Espaciais dos Estados Unidos. Rússia está trabalhando em aeródromos flutuantes, que veem essa implante de número. A Rússia está trabalhando em aeródromos militares, que veem essa implantação com objetivos harmôn't机 para as Forças Aéreas e Espaciais dos Estados Unidos.